Tampinhas de plástico, de alumínio e lacres de latinhas de cerveja. É com esses materiais recolhidos em tambores deixados em supermercados, escolas e empresas que o Rotary Clube de Pato Branco Amizade conseguiu comprar mais cinco cadeiras de rodas, cinco cadeiras de banho e ainda três andadores. Toda a comunidade ajuda a gente na coleta dos materiais e deposita nos locais de arrecadação e nós como rotarianos fizemos toda a separação do material, a venda e a aquisição dos equipamentos. É grande a demanda por cadeiras. A gente tem um banco de empréstimos também e o banco não para, então tem muito mais demanda, muito mais necessidade do que a gente imagina. O projeto já beneficiou mais de 40 pessoas. O projeto iniciou no final de 2018, então a gente está indo para o quarto ano de projeto e a gente já comprou 36 cadeiras de rodas, cinco cadeiras de banho e três andadores. Então já foram 44 pessoas beneficiadas, mas é um trabalho que a gente fala sempre do formiguinha, então toda a comunidade sempre puder ajudar. Então faz um churrasco, faz na casa, o leite, tudo que for lacre, tampinha plástica e tampinha de metal, esteja guardando e levando aos pontos de coleta. É o trabalho voluntário que faz a diferença. O projeto passou a ser um programa que nós vislumbramos a possibilidade de trabalhar com o meio ambiente, porque o pessoal está recolhendo esse material, não deixando ir para o meio ambiente. E além disso, esse material está sendo utilizado para as pessoas que necessitam, no caso, cadeiras de rodas e coisas assim.